Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori. Trouxe hoje mais uma receitinha daquelas que vocês gostam muito. Fácil de preparar, rápida e deliciosa. Fica até o finalzinho do vídeo. Se você gostar, clica no botãozinho gostei e deixa para mim aquele joinha que me ajuda muito. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar mais essa delícia. Aqui para começar, em uma panela, eu já coloquei um pouquinho de óleo. Vou esperar esse óleo esquentar um pouquinho. Agora já vou colocar aqui ó, o alho e a cebola. São dois dentes de alho amassado e uma cebola bem picadinha. Vamos dar uma refogada aqui. Ó, deu uma refogada aqui e a cebola já começou a murchar. Vou colocar os tomates picados. Aqui são cinco tomates, aliás, desculpa, aqui são três tomates bem picadinhos. Aí aqui nesse momento você coloca sal, pimenta do reino, outros temperos que você gosta, tudo a gosto, tá? É ao seu critério. Vamos refogar bem aqui o tomate até ele dar aquela boa murchada. Ó, já tá soltando aqui o líquido. Ó, refoguei bem aqui o tomate. Não precisa esperar ele desmanchar totalmente, tá? O pessoal já murchou aqui bastante. Eu vou colocar dois sachezinhos daquele molho de tomate pronto, que a gente compra no supermercado. Coloquei um, agora vou colocar mais um. Eles são de 340 gramas, cada sachezinho desse aqui. Aí nesse momento aqui você prova, já ajusta os temperos, tá? Vê se tá bom pro seu gosto aí de sal, pimenta, os temperinhos que você gosta. Agora eu vou acrescentar salsinha e cebolinha. A quantidade também é a gosto. Deixa eu dar uma misturadinha. Vou acrescentar aqui a azeitona picada. Já escorri aquela aguinha aqui que vem com ela, né? Tá só azeitona. Eu tô utilizando um pacotinho daquele pequeno, mas aí você põe a quantidade que você preferir. E agora eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, mas é totalmente opcional. Se você não gosta ou não tem, não precisa colocar. Então eu misturei bem aqui o creme de leite e já tá prontinho aqui o nosso molho. Bem rápido, bem fácil de preparar e delicioso. Vou desligar aqui o sol. Pra começar, eu coloco um pouco desse molho aqui no fundo da travessa. O molho que nós acabamos de preparar. Não precisa ser muito não, tá? Vou espalhar bem aqui. E agora nós vamos espalhar o macarrão. Esse macarrão aqui não é o ninho, tá? Esse aqui é o cabelo de anjo, que ele é mais fininho e ele cozinha com mais facilidade. Então eu espalhei o macarrão aqui. Agora eu tenho aqui rodelas de tomate que eu vou vir colocando entre um macarrãozinho desse e o outro. Venho colocando assim. Ó, então eu encaixei aqui as rodelas de tomate entre um macarrão e o outro. E aqui, ó, eu tenho queijo mussarela que eu cortei em pedaços, assim, cubinhos. E eu vou espalhar esse queijo aqui, ó, dentro do macarrão, ao lado, tá? E você coloca aí a quantidade que você preferir. Eu tô utilizando aqui 250 gramas de queijo mussarela. Eu vou colocando assim, ó. Então, pessoal, espalhei bem aqui o queijo. Agora eu tenho aqui 150 gramas de bacon. Já tá picadinho, fritinho, que eu fritei. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o bacon aqui junto com o queijinho aqui no meio de cada macarrão. Ó, espalhei bem os pedacinhos de bacon também. Agora nós vamos com o restante do molho que preparamos. Vamos cobrir todo esse macarrão aqui com esse molho. Olha só, gente, imagina que delícia! Então, aqui, ó, eu cobri com todo aquele molho. Vou pegar os pedacinhos de queijo que sobraram. Vou espalhar aqui por cima desse molho. Ó, agora eu vou espalhar um pouco de queijo ralado, mas é opcional, se não quiser, não precisa. E pra finalizar, bastante orégano. Se você não gosta, também não precisa colocar. E agora vamos levar ao forno. O forno a 180 graus, bem baixinho, aproximadamente 20 minutos. Daqui a pouquinho eu volto trazendo o resultado pra vocês. Bom, pessoal, acabei de retirar a travessa do forno. Está prontinho o nosso macarrão delicioso. Eu vou ficar aqui degustando essa delícia. Vou deixar vocês vendo aí o resultado. Espero muito que tenham gostado dessa receitinha. Não esquece, se gostou, clica no botãozinho gostei. Me ajuda deixando seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.